Aí, MC Negritude, vai dar umas aulinhas aqui pra mim aqui, ó Porque hoje já cortei o pipa, viu MC? Isso Você parou tudo Ô, uma pena que ele dá Não, eu sei, mas eu vou te falar Eu não Eu não vou te falar Eu não vou te falar Eu não vou te falar Não, eu vou tudo Mas se o tempo estiver bom, você vai ficar com vento assim Não, agora que o vento ficou assim Mas amanhã pode ser que o vento fique longe Eu não vi a laça, mas os pipa... Olha o outro aí em cima. É, lá da Chapada parou aí, ó. Eu vou tentar achar o da Alemanha aqui. Vou dar a Alemanha lá em cima lá, ó. Pega, Felipe. Pega, Felipe. Pega, Felipe. Pega, Felipe. Caique foi-se embora já. Pua aqui. Tô morrendo também o peixinho já, ó. E o do Caique ali indo embora, ó. E esses caras é ruim até pra parar. Eu me se vejo aqui pra quando começou a chover esse carro. E começou a chover esse carro. Pega, cara. Pega a boca pra fazer bater. Pega. 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 Pega! Pega. 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 Pega! Pega. Pega, pega. Obrigado.